E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. Agora para falar de uma transferência aqui da rapaziada, que está nos planos do Postecoglu. Nos planos do Postecoglu, isso mesmo rapaziada, um velho conhecido dele no tempo de Celtic e um dos seus pilares para o seu sucesso lá no clube escocês. É dele mesmo que a gente está falando rapaziada, Jota né, Jota que atualmente está no Al Itzhad, eu acho que é assim que você pronuncia, eu acho que é o mesmo time que o Benzema. Está nos planos do Tottenham junto com o Postecoglu né rapaziada, vale dizer que ele é um jogador de 24 anos, que teve muito sucesso no comando do nosso treinador né, no Postecoglu. Vou colocar os números dele aí para vocês, sobre o comando dele lá no Celtic. Temporada 22-23 rapaziada, 15 gols e 12 assistências. Assim, números muito bons né, só que aí claro que levanta aquela questão né, de poxa, o cara fez tudo isso no escocês né. Mas cara, a questão é que, mesmo sendo no escocês, é difícil um jogador numa liga profissional marcar mais de 15 gols e dar 12 assistências né. Acho que todo mundo também vai se lembrar né, naquele jogo que o Celtic veio a perder para o Real Madrid é lógico, o Jota fez aquele golaço de falta né, foi ele que fez contra o Real Madrid né. Acho que o jogo estava o que, 5x1, 4x1, estava, o Celtic estava perdendo né, acho que de 4 ou 5 e ele foi lá e marcou um gol de falta. E assim cara, qual é a posição do Jota né, o Jota ele é um ponto esquerda, ele é um ponto esquerda que as vezes quebra uma de atacante né, mais ali dentro da área né, o centroavante. E assim, é uma posição que se a gente para para ver, o Tottenham está carente né, perdeu o Solomon por 2 a 3 meses, se bem que se caso o Jota vier a ser contratado o Solomon já vai estar de volta. Mas perdeu o Pericite por toda a temporada né, então para bem dizer só tem o Solomon e vai, tem o Son né cara, tem o Son que aparentemente é difícil o Son voltar para a ponta esquerda né, porque agora ele assumiu o papel do centroavante, e indo muito bem né, indo muito bem, o Son agora é o fazedor de gols do Tottenham né, eu acho que tem que ser assim mantido. Também acho que o Son dentro da área ele oferece mais do que fora né, mas enfim, conseguiria jogar na ponta esquerda também facilmente né, foi a posição dele por anos né, e é a posição dele. Mas o Jota viria para agregar, viria para agregar muito, e você para para ver pelo contexto também né, um jogador de 24 anos que está jogando na Arábia né cara, assim, ele não vai querer ficar lá por muito tempo né, ele foi lógico né, não sejamos hipócritas, pela graninha que ele ia tirar lá, e uma hora ou outra vai voltar para a Europa né, até porque tem nível para a Europa, é simples assim. E seria interessante, seria interessante demais ver ele de novo no comando do Posse Cogulo né, como eu disse o Posse Cogulo está querendo, o Jota né, e por que não né, por que não, acho que não vai ser muito caro também né, tipo, claro né, você vai ter que negociar com os caras lá né, só que lembrando pelas questões também, o Tottenham tem dinheiro para gastar né, com a transferência do Harry Kane né, conseguiu bastante grana né, só que eu não sei se vale você fazer loucuras pelo Jota né, aí é uma questão e uma transferência que tem que ser bem estudada né, mas que ele é um jogador que agregaria, agregaria né, mais um jovem também né, 24, 24 anos né, o Tottenham está fazendo uma equipe muito jovem né, e isso é uma coisa esperta, a longo prazo né, para se fazer. O valor de transferência dele aqui, rapaziada, acho que seria em torno de 30 milhões tá, 30 milhões por aí ou um pouquinho mais né, levando em consideração que o Al Itihad, acho que é assim que se pronuncia, pagou 30 milhões né, por ele né, então eu acho que negociar ele por menos, acho que não aconteceria não né, mas como o Tottenham é bom em dar uma barganhada né, por transferências, seria interessante. Cara, seria interessante por vários contextos né, como eu disse aqui, muitos jogadores machucados naquela posição, nenhum jogador pegou aquela vaga até agora, nem Brennan Johnson, nem Solomon, que se machucou infelizmente, para mim era o dono da vaga, nem Richarlison, então é importante você trazer competitividade para essa posição né. Mas vamos ver, vamos ver o que acontece, tem chão ainda até janeiro, até a janela se abrir. E no mais é isso rapaziada, não tem muito mais o que dizer, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixa eu falar que é muito importante para a gente continuar crescendo cada vez mais, e é isso, até a próxima e fui! Tchau!